Boa demais, Dona Lídia e Adriano, pensa num casal apaixonado. Vamos começar aí com esse? Segura, 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 segura. Isso, é uma equiléu, viu gente? Segura, segura. Já tô com medo de me rejeitar. Não fala não pra mim, bebê. Senão eu morro de beber. Nessa força cantor não dá. É só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê. Senão eu morro de beber. Fala que ainda sou seu amor. Salva meu coração, um favor. Ó bebê, sinto falta de te ver aqui. Pois sentamos no recado. Não pesquendo essa boca que é só sua. Igual você não achou nem da terra e virou. Viva e me deu o ciclo pra roubar. É ruim, honra. Apenas o coração desse pobre. Não fala não pra mim, bebê. Não fala não pra mim, bebê. Ela temo no arroz. Leva copo na pia. Trompeça no sofá. Achou que o dedinho a culpa ainda é minha. E ela ronca demais. Bancha as minhas frisas. Dá até medo de olhar. Quando ela tá naquele dia. Não é isso que eu falo com os outros. Mas você sabe que eles querem ver outro. Só faço isso pra não que não que nem conhecer o outro. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de te perder, amor. É pavor, é pavor. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de te perder, amor. É pavor, é pavor. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Acabou. Ela temo amor. Quebra a ponta da pia. Propeça no sofá. Achou que o dedinho a culpa ainda é minha. E ela ronca demais. Bancha as minhas frisas. Tá tremei no pé. Guarda ela até. Naquele dia. Escria o palco nos outros. Mas você sabe que eles querem ver. A ponta é a ponta. Só faço isso pra não que nem conhecer o outro. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de te perder, amor. É pavor, é pavor. A ponta é o que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de te perder, amor. É pavor. É dinheiro, muito menos pronto e acabou. É pra você. Oi, tudo bem. E bom te ver. A gente me cura, não só possui. Não tô pra esquecer. Só pra visitar. Só pra gente falar. Com a vida de vocês, se a gente descer, vai virar. Diz aí. Eu me agrava com essa sua pedia de balão E da outra eu sou pra essa sua Tocar de ressargar Vai namorar comigo sim Vai comigo aos dois amigos Se rir pra você vai casar também Com um bom boião de vez Seu coração é meu e o meu é seu domingo Vai namorar comigo sim Vai comigo aos dois amigos Se rir pra você vai casar também Com um bom boião de vez Seu coração é meu e o meu é seu domingo Vai namorar comigo sim Vamos lá Isso é uma ideia Eu lembro assim Quem quiser dançar fica voltado gente Eu vou ser morada no meu coração É saber saber o que não tô nem suas mãos Vai entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vir é Se for mais pesada do meu coração Vai morar o peito da decepção Se você for A minha vida A pior Inglida Se você for A minha vida A pior Inglida Oh! Se for mais Se for mais pesada do meu coração Você mora na dor da noção, a salta no tempo todo em sua voz Pra entrar e sair quando quiser, e fazer o que tem em mim Você mora em pesada no meu coração E vai morar no fim da decepção E você foi a minha vida, a minha amor E que linda Você foi a minha vida, a minha amor E que linda Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou da noite e eu nem tô que bebendo Ei, ninguém se roubar, meu passado não me achar Na balada tirei meu nome da lei, essa alma E você sempre a lugar, dizia só nem provar O coração pendurei meu nome da minha vida, dizia só nem provar Eu preciso a minha vida, dizia só nem provar Na noite Eu mordei de ser no mar No passado não me achar Na balada de neném Na noite de estar Eu achei sem procurar E se exaltar No coração Eu não lembro Quem beija O beijo, beija O beijo, não beija O beijo, não beija O beijo, não beija O amor de balada O amor da minha vida Que me rir Quem beija O beijo, beijo Não beija mais Quem beija O beijo, beijo Não beija mais Quem voa O amor de balada O amor da minha vida Que me rir Eu bem sozinha, bem de amor, tá todo dia Vem, vou no ar, vou te falar Vem, vou no ar, vou dar minha vida, que me liga Eu bem sozinha, bem de amor, tá todo dia Valeu, garoto, demais